Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Sementes do Cosmo e hoje nós vamos aprender, a gente precisa aprender a ser a verdadeira jornada rumo à divindade. O apego ao material em nossas vidas, de modo crescente, certamente começa a nos prejudicar. Prejudicar no sentido de que nós acabamos esquecendo o mais importante, porque a gente só vê o lado material e esquece das coisas primordiais. Nós vamos nos afastando da divindade e causando a nós sofrimento, pois no afã de ter, cada vez mais nós ficamos longe do ser. Por isso, meus irmãos, nós vamos nos cuidar, nos observar e nós precisamos nos colocar à disposição da divindade e assim nós estaremos fazendo o aprendizado necessário. Quando nós pedimos a todos para se observarem, nós queremos que vejam realmente o que lhes torna seres tão especiais dentro do processo da regeneração. O Pai Criador quer apenas o melhor para todos nós. Então, a gente precisa se descobrir como entes beneficiados do cuidado especial e, com isso, nós precisamos acessar os nossos arquivos ancestrais para a gente se analisar e a gente realmente se soltar do apego do ter. A crença do ter é equivocada. Ninguém tem nada, nada de ninguém, nem o corpo que a gente habita nesta consciência humana. A gente precisa se soltar para essa descoberta inegável do ser, que foi sempre a jornada rumo à divindade. O apego do ter começou a nos tornar sempre mais egoístas, egoístas, encaminhar para acumular dinheiro e bens, que pode até facilitar suas vidas, mas que não não o salvará. E não queremos dizer a salvação da Bíblia, como os antigos ensinavam. Queremos dizer da evolução que todos são capazes de reformular e pensar e o agir. Pois quando a gente abandona este corpo carnal, nada do que a gente acumulou será útil para a gente. Apenas você e sua alma terão utilidade rumo ao progresso e a expansão da sua consciência. Esses amigos espirituais insistem para que a gente se desapegue, lutem com afinco e observem o que realmente conta, que é o ser em sua integralidade. Observe a natureza, os rios, os mares, as montanhas, as florestas, são todos autossuficientes dentro do movimento evolutivo, convivendo pacificamente em harmonia e coexistindo em todos os seres em sua majestosa existência da vida. Assim, os seres humanos, nesta consciência, deverão continuar se dando as mãos, um dependendo do outro, num elo que liga o outro elo, formando a grande corrente da humanidade sem a necessidade apenas de ter. Para com isso. Vamos aprendendo a ser, ser no amor, ser na solidariedade, ser na simplicidade, ser na satisfação, principalmente de pertencer à divindade. A gente agradece a você, aos amigos de Sirius, a equipe do Divino, e a vocês por esta oportunidade. Namastê. Tchau, meu gente.